E vamos agora conversar com a Elisângela Ramos, que tem informações sobre a violência em Colatina. Boa noite, Elisângela! Olá, boa noite Penélope, boa noite pra você, acompanhando o Link Espírito Santo desta quinta-feira. E começamos nossa participação falando de um crime que aconteceu hoje em Colatina. Dois irmãos foram vítimas de ataque a tiros. Na manhã desta quinta-feira, a polícia militar atendeu uma ocorrência de homicídio no bairro Novo Horizonte, em Colatina. Os irmãos Cassaro foram alvejados enquanto estavam dentro do carro, uma caminhonete Amarok. O que resultou na morte do motorista, Ibrahim Cassaro, de 43 anos de idade. Já o carona, seu irmão Guilherme Cassaro, foi gravemente ferido e encaminhado pelo SAMU para o Hospital Estadual Silvio Avidos. Informações iniciais apontam que Ibrahim mantinha uma rotina e foi alvo de emboscada. Ainda no final da manhã desta quinta-feira, o veículo utilizado no crime foi localizado pela polícia. Estava em uma estrada de chão, nas proximidades da Fazenda São João, na S248, entre Colatina e Marilândia. E já foi verificado que o carro é clonado. As circunstâncias que levaram ao assassinato e a tentativa de homicídio ainda seguem sob investigação. Ibrahim Cassaro deixa esposa e dois filhos. E como estava previsto, mais um temporal atingiu Colatina na noite desta quarta-feira. Nas últimas 24 horas, o município registrou 73 milímetros de acumulado de chuva, além de muitos raios e rajadas de vento. Na noite desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado de um desabamento de uma construção no bairro São Marcos. Foram registrados apenas danos materiais no local e a área foi isolada. As fortes chuvas provocaram também o deslizamento de terra na subida para a brisa do vale. Com paz, carregadeiras, as equipes da prefeitura realizaram a desobstrução da via. No bairro Santo Antônio, o Corpo de Bombeiros registrou o desabamento de um muro nos fundos de uma casa. Os moradores foram orientados e não precisaram deixar o imóvel. Mesmo com a chuva extrema, não foram registradas ocorrências graves em Colatina. As obras de contenção de encostas feitas desde 2021 foram determinantes para garantir a segurança em áreas de riscos da cidade. As equipes da Prefeitura e da Defesa Civil continuam trabalhando e atendendo ocorrências causadas pelas fortes chuvas em Colatina. Qualquer emergência, o morador deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 27 99883 0305. Agora o assunto é o caso Mariana na Inglaterra. Uma comitiva capixada esteve recentemente em Londres, acompanhando as audiências preparatórias ao julgamento na Corte Inglesa. O procurador adjunto do município de Colatina, doutor Guilherme Castro, foi um dos integrantes e nos recebeu para mais detalhes sobre o caso. Após a recusa da Corte em adiar a data de início, está marcado para o mês de outubro de 2024 o julgamento que promete desenrolar uma trama jurídica que envolve capixabas e mineiros e que ganhou proporções gigantescas com o valor global da ação, estimado em cerca de 230 bilhões de reais. As mudanças foram muito poucas. O principal, que é a expectativa de todos aqueles que anseiam justiça, é a manutenção do julgamento. Ele foi mantido para outubro deste ano. O que aconteceu foi o tempo de julgamento. Ao invés de 11 semanas de julgamento, vão ser 14 semanas, porque tem mais documentos que foram juntados, até mesmo porque a Vale passou a integrar como ré a ação. São mais de 700 mil autores agrupados em quatro categorias distintas, que serão impactados diretamente por esse processo. São várias características das vítimas, mas o Escritório Inglês, por uma estratégia, as dividiu em quatro grupos. O grupo dos municípios, porque a gente está falando de um ente da federação, administração pública, eles dividiram entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas, incluindo instituições religiosas, empresas, e entre as sociedades originárias e as comunidades originárias, dentre elas os povos indígenas. Então, o município de Colatina, ao lado dos munícipes, das vítimas, da pessoa física, é também autor. Temos o mesmo advogado nessa causa, mas nós brigamos muito, não só pelo direito do município, mas pelo direito da população. E entre as partes afetadas está também o município de Colatina. O município de Colatina sempre foi um protagonista e, infelizmente, protagonista como vítima também, porque ela é 100% abastecida pelo Rio Doce e foi uma tragédia ambiental e humana na época do desastre. Então, Colatina sempre foi muito ouvida, não só pelo Pogush, Goodhead, que é o escritório inglês, mas também pela Corte de Londres. Então, assim, é muito importante que Colatina exerça esse protagonismo junto com as outras cidades atingidas. Os afetados pelo desastre ambiental ocorrido em novembro de 2015, decorrente do rompimento da barragem da Samarco, terão uma nova oportunidade de buscar compensação financeira. Um processo adicional contra a Vale e a Samarco está sendo aberto, permitindo que aqueles que não aderiram à ação anterior contra a BHP no Reino Unido se inscrevam. Conseguimos uma interlocução com o escritório de Londres para que eles viessem aqui em Colatina explicar para os autores da ação, que são clientes dele também, quais são as atualizações do caso, quais são as expectativas do escritório. O julgamento da ação inglesa está marcado para outubro desse ano e a decisão final será em 14 semanas. A conclusão do caso está marcada para outubro desse ano. Ali começa a conclusão do caso, a sentença que a gente chama no Brasil. Vão ser 14 semanas. Isso é muito mais rápido. A gente sabe que a justiça brasileira acaba dando mais oportunidades para o réu, aquele que perde a ação. Então só várias fases recursais, graus de recurso, lá na corte de Londres é diferente. Isso é mais rápido. Pois é, muita gente ansiosa por esse julgamento. Essas são as notícias de hoje, Penélope. Ótima noite para todos. Amanhã a gente se encontra. Volto ao estúdio com você.